Música Moraria lá? Não Não moraria? Não, moraria pra fazer um outro curso ou alguma coisa, mas não pra começar minha vida lá e manter É muito longe do Brasil, são muitas horas de fuso, são 13 horas de fuso É difícil de você se comunicar com as pessoas no Brasil É, eu acho que isso é um grande problema também Tem gente que é muito desapegada e de repente Ah, eu não faço questão de falar com a minha família, só falo com a minha mãe uma vez por semana, tá bom Tem muita gente lá, pra mim não Pra mim não, eu faço questão, eu tenho sobrinhos pequenos, eu tenho minhas amigas que eu sinto muita falta Então é difícil de você viver, porque enquanto você tá dormindo as pessoas estão acordadas E quando você acorda tem trilhões de notificações no seu celular E você tá começando o seu dia Você tá meio atrasada Você tem que tomar banho, sair e trabalhar, depois você vai estudar, depois você chega em casa E você não tem mamãe e papai pra fazer comida, então você tem que chegar, fazer comida, limpar a banheira, arrumar o quarto E estudar Sim, e também você tem que se preparar Então não dá pra você viver em Facebook Ou você vive uma vida ou você vive a outra, é difícil manter Senão você fica com uma mental experience mesmo de não estar vivendo aquilo intensamente Eu acho que também pra você mergulhar no intercâmbio mesmo, aproveitar a fundo Você tem que tá realmente, tipo, dar uma desligada mesmo Porque também não é só a língua que você vai aprender lá Quando você vai pra fora e você fala, ah, eu vou fazer um curso Então qual a experiência que você espera? Um curso Não, não é É uma experiência de vida Ah, total Que você aprende, você aprende a cuidar das suas coisas Você aprende, às vezes você Você vai ser responsável, né? Muito Porque você sabe que tudo depende de você E outra, você passa a dar valor pra coisas que você tinha aqui no Brasil Não só a família, a comida A roupinha lavada Não é o mesmo gosto a comida Por mais que você compre os mesmos ingredientes e você faça As marcas são diferentes Eu tentei fazer um estrogonofe lá, foi fracasso total Ficou muito ruim, mas muito ruim Eu não consegui comer Meu namorado falava, mas tá uma delícia Eu falava, ah, não consigo Não dava Ficou líquido, porque eles não tem creme de leite da mesma consistência É mais líquido, é um creme pra cozinhar, sei lá Não sei qual que é o nome E não ficou bom Tem gente que faz, tem o pessoal que cozinha lá É que eu já não sou muito da cozinha Eu já não cozinho muito bem Então é difícil ainda eu descobrir os ingredientes Foi fracasso meu estrogonofe E o que você mais amou da Austrália? Ah, liberdade Não liberdade, assim Eu tenho liberdade aqui no Brasil, mas não a segurança Você sabe que você não pode andar com vidro aberto de noite Você não pode andar sozinha à noite Porque muitas coisas ruins acontecem aqui no Brasil E às vezes, ah, você ainda toma culpa, né? É A culpa é sua que tava andando Então, lá não Eu andava, pô, chegava às vezes meia-noite Trabalhava num restaurante Que fechava às 11 horas da noite Chegava meia-noite, uma hora da manhã em casa E eu andava com o celular Porque lá é muito grande Eu andava com o Google Maps Que ele ajudava muito na localização Nunca tive problema E isso realmente é uma libertação Você sente que você pode andar com a câmera Andar com o seu computador Pra cima e pra baixo Não vai ter problema Você não tem medo, sabe? De ter suas coisas Você tá trabalhando Você compra uma câmera Você quer tirar foto Porque você tá viajando E aí você não pode tirar foto Porque você tá viajando E alguém pode pegar E talvez alguém possa te mandar Aqui no Brasil isso rola muito Foi fácil fazer amizade com os australianos? Eles são receptivos? Eles são abertos? Não fiz amizade com o australiano É muito misturado Eu estudei numa escola de inglês Então você acaba fazendo mais amizades No teu meio Você está no mundo, né? Então na escola Tem muito asiático, muito brasileiro Apesar de eu ter feito muita amizade com brasileiro Não era um pessoal que eu saía Eu nunca saí Ah, vamos num bar com um monte de brasileiro Não, não ia Que bom Eu fiz uma amiga Foi até engraçado Porque antes de sair daqui Eu falei Eu já tinha procurado bastante sobre Sidney Eu sabia que tinha bastante asiático lá E eu falei pro meu namorado Eu vou fazer amizade com asiático E ele falou Nossa, mas por quê? Eu falei Porque tem bastante lá Porque eles estudam muito São, são muito aplicados E aí quando eu cheguei lá Eu conheci uma menina Que foi da minha sala de inglês Na verdade ela era chinesa A família dela é chinesa Só que ela nasceu na Indonésia E está morando na Austrália Gente, que legal E a gente ficou muito amiga E ela chama Juliana também O mesmo nome E a gente brincava Porque falava as Julianas E a gente andava junto Eu não queria andar com brasileiro Não porque eu não gostava Eu fiz amigas muito legais brasileiras A gente até saiu Tipo assim Ah, vamos até Depois da escola Vamos até ali Vamos até aqui Mas eu procurava Não manter aquele Ciclo De só sair com brasileiro Para você poder evoluir mesmo Sim, porque senão Você acaba não treinando muito inglês E a gente falava inglês Porque ela falava É Jakarta Eu acho que fala na Indonésia E ela falava inglês comigo Eu tinha que falar inglês com ela Era o único jeito De a gente se comunicar Que legal, é muito bom Mas a experiência em si É o que eu falo Vai depender muito de você Do seu comprometimento Se você for realmente Em busca do inglês Porque você pode aprender inglês Em qualquer lugar do mundo Até no Brasil Mas eu acho que assim Se você está fazendo esse investimento Em você Que ele realmente vale a pena É o que você falou O brasileiro é muito legal Mas você pode fazer a mensagem Com o brasileiro Se você for escolher Você vai acabar sendo amiga Do pessoal brasileiro Porque tem muito mais a ver com você A cultura O tipo Sim, o tipo de rolê Que a gente faz É mais ou menos a mesma coisa Aí você vai Que nem essa minha amiga da Indonésia Chamava ela Pô, vamos sair à noite Vamos num barzinho E ela falava Ah, tem como ser de tarde Porque eles não saem à noite Então assim Ah, que legal Tem aqueles bloqueios Então se você E essas coisas culturais Também Você vai aprender Se você estiver com outras culturas Coisas que você Não vai aprender Se você estiver com outras culturas E não é só lendo Que você aprende Quando você vive A gente conversava muito Então quando a gente ficou mais amiga A gente conversava muito sobre a vida E ela me explicava Ah, minha família é chinesa É muito tradicional Foi difícil Porque hoje eu sinto Que eu posso ser Quem eu quero ser Só que claro Que ela já vem com uma bagagem Porque ela tinha 30 anos E ela já não usa roupa curta Decotada Diferente das brasileiras Que vão pra lá E é shortinho Porque é praia Se bem que eu não Porque eu cheguei na época Do inverno, né Cheguei em maio Então não tive muita oportunidade Muito frio Muito, muito frio mesmo Talvez as pessoas de São Paulo Não concordem muito comigo Mas eu passei muito frio Passou muito frio E o inglês australiano Por favor, me fala O que você achou? É engraçado, né? É esquisito É bem esquisito Eu fui fazer um curso Quando eu cheguei lá Eu queria trabalhar em restaurante Gente, desculpa Pra quem gosta de inglês australiano Eu gosto estranho É gosto da titia A titia gosta mais Dos americaninhos Eu acho mais bonito também E é difícil de entender O sotaque australiano É muito difícil de entender Porque eles juntam Muitas palavras Fica um negócio muito corrido Então você que aprende Principalmente a gente aqui do Brasil Que aprende as palavras Certinhas E a nossa pronúncia A pronúncia de todo brasileiro É muito igual E quando eles juntam as palavras Parece outra coisa É, parece um outro idioma Parece, nossa, o que ele tá falando? Eu não tô entendendo nada Eu tive que fazer E o mate pra tudo? Todo mundo é mate? Todo mundo é mate E eles não falam coast Se não me engano Eles falam cortes E pra mim Pessoalmente Eu acho que é um sotaque Parece um sotaque do interior Aqui do Brasil O australiano Eu faria essa comparação É, a gente falava que era do Texas Dos Estados Unidos Porque o pessoal fala muito Muito arrastado, né? E é exatamente o jeito Até meu chefe falou Nossa, mas o seu inglês é bom Porque eu já tinha o inglês de rua Ele falava O seu inglês é bom Porque você veio fazer o que aqui? Eu vim estudar Sério? Você veio estudar? Eu falava Ah, mas por quê? Eu falei Não, porque eu já fiz um intercâmbulo Ah, então agora eu entendi Por que você tem sotaque Então a gente tem sotaque O sotaque brasileiro É muito reconhecido Muito mesmo Mas assim Como eu já tinha aprendido inglês fora Que eu não tinha aprendido aqui Eu aprendi fora Então eu acho que eu já tinha Um sotaque meio puxado É, e o povo tem muita Essa preocupação A gente fala assim Ah, o brasileiro tem um sotaque Muito bom ser brasileiro O sotaque brasileiro é super sexy All in the world Eles gostam Eles gostam Assim como quando você vê um brinco Semana passada o Tim tava aí no canal O sotaque dele é fortíssimo Todo mundo sabe quando ele fala Oi, que ele é americano Mas é fofo Então assim Faz parte de quem você é Não é algo pra você se envergonhar Nem nada Eu acho assim Quanto mais você puder melhorar Óbvio, melhor Mas eu não acho que é uma coisa Pra você se preocupar Tem que ser assim Última instância mesmo Bom, quais são os seus planos agora? Não tenho Estão sentindo É, então Acabei de chegar Tô um pouco perdida ainda Quero, ainda tem muitos amigos Que eu não vi Que eu quero ver Que eu tô com saudade Tem uma parte da família também Que eu não vi Porque minha família é toda de São Paulo Barulhos E não sei Não tenho muitos planos Eu tenho vontade De fazer um outro intercâmbio Não pra lá Pra conhecer outro lugar Porque eu gosto muito de viajar Então eu não tenho planos ainda De ficar De conseguir um trabalho De fazer alguma coisa não Quem sabe Ju Para o mundo É Bom, gente É isso aí Eu adorei essa entrevista Adorei saber dessas curiosidades Agora eu vou para trás das câmeras Fofocar um pouco mais com o Ju Saber de coisas que vocês nunca saberão Brincadeira Mas logo logo Eu trago algum convidado De novo no canal Muito obrigada Ju Obrigada a você Obrigada a você pelo convite O seu sábado de manhã Que estava um sol maravilhoso lá fora E ela veio aqui gravar Um beijo Muito grande Obrigada por ter assistido E ó Segue aí As minhas redes sociais Lembra que a Titia Tá out O snap Mas no Instagram E no Insta Stories Tem um monte de coisinha lá pra vocês Um beijo Bye 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 bye